Trago no corpo as marcas da vida no canto Com muita raça e coragem é por isso que eu canto Sou desse chão brasileiro, trago o sangue guerreiro Sou grande herói, sou mineiro, sou o sertão verdadeiro Sou da terra, sou da vida, um vencedor Sou da terra, sou da vida, um vencedor Sou da terra, sou da vida Sou da terra, sou do chão, com orgulho sou o sertão Sou menino, sou valente e destemido Sou a raça e o calor, o eterno sonhador Sou a fé e a esperança, sou o trabalho Sou a força e o vigor O arado não parou, a enxada trabalhou O suor do meu trabalho era o sustento Que vencia meu cansaço Trago no corpo as marcas da vida no canto Com muita raça e coragem é por isso que eu canto Sou desse chão brasileiro Sou desse chão brasileiro Trago o sangue guerreiro Sou grande herói, sou mineiro Sou o sertão verdadeiro Sou da terra, sou da vida, um vencedor 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 Amém.